Música Temos que ver quem fez E fez a serviço do Estado Quem estava por trás dele, do torturador É um Estado repressor, fascista, de militares e civis traidores da pátria Que fizeram um golpe e acabaram com a legalidade Tirando o presidente legitimamente eleito Eles é que foram ilegais Eles é que contrairaram a Constituição e tiraram o presidente E amarguraram 25 anos de trevas no nosso país Esse trabalho da Casa da Verdade É fundamental Repito Que levemos para as ruas e para as comunidades Porque se dependermos de certo status quo De certos arautos Não vamos chegar a muita coisa Sai uma matéria num jornal aí A respeito dos desaparecidos aqui de Petrópolis No dia 27 de maio Um domingo O Ministério Público Federal Que a informação sobre o paradeiro dos livros do IML Do período da ditadura Que sumiram os registros do Instituto Médico Legal E a articulista, a jornalista Eu peguei Achei meio estranho que estava sendo escrito Por sorte guardei o jornal Porque depois tive que guardar outro Coloca assim O local onde teriam sido realizadas sessões de tortura Foi conhecido como Casa da Morte Apareiro supostamente Não se tem certeza Supostamente montado pelo Centro de Formações do Exército Para torturar E eliminar líderes Olha uma coisa interessante Eliminar líderes da guerrinha urbana Considerados irrecuperáveis Essa paraca Aí para ir mais à frente Vai assim Entre os desaparecidos Por risco da época Estacaram os Alberto Soares de Freita O Beto Amigo E ex-comandante Da tal presidente da república Dilma Rousseff O Beto é um desaparecido Em verdade Do NOMINA Movimento de Libertação Nacional Nos tempos Que a presidente era Militante da VAPOMA E tal, tal, tal Aí mais na frente O último paraca Fala assim Provavelmente Deixa eu tirar isso Ele fala assim Carlos Alberto O Beto desapareceu Há mais de 40 anos Provavelmente Interceptado pela repressão Por ser considerado Um subversivo Irrecuperável Ele teria sido Trazido a Petrópolis E levado Para a Casa da Morte Irrecuperável Irrecuperável Bom É isso Isso foi no dia 27 de maio No dia 3 de junho Outra matéria Ditadura Novo inquérito Vai apurar a existência De cemitérios Transestinos Chamada Aí vem assim A chamada Casa da Morte Tal Que fica no bairro Do Caxangu O centro É apontado Com um aparelho Supostamente Montado De um trato Aí vem assim Para torturar Meninas Da guerrinha urbana Considerados Irrecuperáveis No outro É Não sei se Isso é Bandido Recuperável Marginal Recuperável Uma doença Recuperável Eu sou Recuperável Eu sou Recuperável E vou Até o fim Para conseguir Colocar o Vitor Na cadeia Porque os nossos companheiros Já foram Na cadeia O preço ficou 9 anos Sem contar o exílio Sem contar os exílios A clandestinidade Você vai imaginar Um homem com 92 anos Parte da vida dele Só teve 2 anos De amigranidade Ou do partido Uma coisa caçada Puxa 9 anos De prisão Nós vamos voltar Para trás Sai da comunidade Na prensa E vai para a Bumilha Da Bumilha Vai para a Argentina Da Argentina Vai para o Uruguai Do Uruguai Para toda a União Soviética Volta Fica clandestina Aqui dentro Crandestinidade Pior que cadeia Cadeia é uma coisa Crandestinidade É muito pior Vai preso 9 anos De prisão Eleito senador Dois anos legal Coloca o partido Na clandestinidade Na inegalidade Vai o prensa Para a clandestinidade De novo E fica Num aparelho No Rio Num aparelho Em São Paulo Durante anos E anos Até 58 Quando vem O senhor Juscelino Kubitschek Dá uma abertura Não a mesma O partido Mas deixa os comunistas Respirarem Pelo menos E falar Aí o prensa Pode falar Participar de comícios Atividades políticas Compris 64 Crandestinidade De novo Fica no Brasil Até 73 Muita gente Não sabe disso Acham que teve Golpe de 64 O prensa Jocar Por fora Não O prensa ficou Crandestino Aqui no Brasil Até 1973 Foi A congressos De partidos Irmãos Quatro vezes No exterior Quatro vezes Teve na Bulgária Teve na União Soviética Teve em vários países Crandestinamente Foi E voltou Só saiu em 73 Na União Soviética Porque por decisão No Comitê Central Achavam que um terço Do partido Tinha que sair Da direção do partido Para caso o partido Fosse tudo destruído Tivesse Uma parte Para reconstruir Para dirigir o partido No exterior E é nesse momento Inclusive Que a companheira Anitta Também tem que ir Para a União Soviética Condenada A revelia Que ela vivia Crandestinamente Em São Paulo Como a tarefa Do partido Que era organizar O partido Crandestinamente Nas fábricas Principalmente Nas grandes fábricas Na Volkswagen E na Ford E ela então Tem que ir Um companheiro Cai E houve informação Que esse companheiro Fraquejou A tortura E disse Que Quem seria Aquela pessoa Que tal E o cara disse Fumana É Anitta Porque até então Eles não sabiam O que era Anitta Bom E vai Anitta Por exemplo Até chegarmos Na nossa amnistia Em 79 E vocês já conhecem O resto da história Eu não quero Me alongar mais Porque eu tenho certeza Que as pessoas aqui Têm muito mais A perguntar Do que eu falar Porque deve ter Algumas dúvidas Alguns questionamentos Então Estou aqui aberto E quero Responder as perguntas Que eu acho Que é o melhor Responder Os que vocês Que não queriam saber Muito obrigado Tchau 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 Tchau